Gustavo, as empresas hoje estão se transformando tecnologicamente, usando cada vez mais soluções que exigem menor latência, mais desempenho das suas redes. De que maneira as redes convencionais podem prejudicar os negócios e o desempenho dessas ferramentas e aplicações? Bom, nas redes convencionais nós temos acessos dedicados que ligam o site do cliente ao backbone IP, onde então a gente aplica as classes de serviço a fim de garantir uma banda para as aplicações do usuário. O acesso à internet, o tráfego web, flui por essa rede até o site central para então finalmente acessar a internet pública. Isso acarreta numa latência maior, o que prejudica o mundo das nuvens, as aplicações virtualizadas. E aí as empresas cada dia mais levando as soluções para as nuvens, nuvens híbridas, públicas, privadas, multi-cloud, demandando soluções mais virtualizadas também na rede. De que maneira então a solução de rede virtualizada da Embratel pode ajudar no sentido de oferecer mais desempenho, mais flexibilidade, melhor preço para as empresas? Bom, o SD-WAN tem consigo a característica, uma característica conhecida como internet offload ou também local breakout. Isso permite que o tráfego para a internet, que é o meio pelo qual as nuvens são acessadas, saiam direto pelos sites remotos, sem a necessidade de fluir por dentro da rede e sair pelo site hub como nas redes tradicionais. Então apenas nessa saída local a gente já tem um ganho de qualidade muito grande e também acabamos desonerando a rede privada, os túneis dessa rede com o tráfego que por muitas vezes pode ser de menos importância. E os setores de negócios, as verticais, que já estão adotando, que demandam mais esse tipo de solução, quais são? Bom, a gente está aqui em um evento voltado para o mercado financeiro e esse mercado é conhecidamente um pioneiro na introdução de novas tecnologias. Então é um mercado que já vem explorando muito essas possibilidades, mas é uma solução que não está limitada a esse mercado. Ela cobre todos os segmentos. Varejo, óleo e gás, público. Nós temos recebido solicitações de clientes dos mais diversos segmentos. Perfeito. E os bancos, à medida que eles vão caminhando para o sentido de Open Banking, de Bank as a Service, eles vão provavelmente demandar esse tipo de solução para entregar também ferramentas que demandem conexões e redes mais flexíveis. Sem dúvida, sem dúvida. Os acessos à internet estão cada vez mais em voga. Então as redes precisam estar preparadas para isso. E o SD-WAN vai ao encontro dessa evolução.